Todo canto que se olha tem um matagal. O residencial Rosa Morena é cercado por lotes baldios que estão nessas condições. O mato trapaça os dois metros de altura. A situação disso aqui, no Rosa Morena, Trindade, residencial Rosa Morena, não está nem vindo aquela casa de lá. Tudo é mato isso aqui. Olha aqui do outro lado. Está vendo? Olha a situação. Está tampando as casas. Nossa equipe veio ver de perto a situação desses moradores. que tem passado um sufoco. O seu Sebastião é morador aqui do setor Rosa Morena. E ele precisa trazer a filha todos os dias nesse ponto de ônibus aqui. Porque aqui fica uma escuridão total. E com esse matagal aqui, eles ficam com bastante medo de caminhar aqui sozinhos. E sua filha também vir sozinho é um perigo a mais. Por isso que o senhor vem todos os dias de madrugada. Inclusive fica esperando ali do outro lado da rua o ônibus aparecer. Depois que o ônibus aparece, que vocês vêm para o ponto, Sebastião? É isso aí mesmo. A gente fica com medo de ficar aqui, né? Sebastião mato. E a gente já está sofrendo isso há muito tempo. Matagal aqui. Aí o que acontece? A gente não tem confiança nenhuma de largar a criança vir. Não é minha filha, não é criança, mas não é só a minha. Tem várias pessoas que trabalham que dependem do transporte coletivo. E falando em segurança também, esse outro morador aqui teve a casa, inclusive, invadida, né? A cerca cortada. E os bandidos só não levaram suas coisas porque o senhor chegou a tempo. Foi, eu cheguei, porque eu sou motorista, né? Aí eu cheguei, eles viram o farol do carro e sumiu. Correu, mas já estava tudo arrumado para levar. Botijão de gás, televisão, som, uns aparelhos meus lá, estavam tudo arrumados para levar. O mato já alcança o muro da sua casa? É, alcança lá, ó. Certo? Aí eu cheguei a tempo. Inclusive não estou podendo nem viajar por causa disso. Como é que viaja? Se viajar tem que arrumar alguém para dormir lá. Segundo os moradores, os lotes são particulares, mas nem os donos e nem o poder público tomam providências. E esse descaso acaba prejudicando e muito a vida de quem mora no setor. Como é que fica com um mato desse aqui? Você não tem nem condição de chegar. De noite você chega com um carro, você tem que chegar e ficar olhando para um lado e para o outro para ver se não vai ser assaltado, certo? Esse matagal dá para esconder várias pessoas, criminosos, mas também esconde perigos com animais peçonhetos. Os moradores relatam que eles já viram aqui, veem com frequência, cobras, aranhas e até escorpiões. Só na última semana o morador dessa casa aqui teve que matar duas cobras. Tem que deixar a casa fechada, tem que comprar inseticida para os insetos, a gente tem que pôr telinha nas portas, nas janelas, senão não tem jeito, a gente vai morrer de dengue. A gente está vivendo um surto, uma epidemia de dengue, né? Goiás, inclusive, está no segundo lugar no ranking aí dos estados com mais número de casos por dengue. Qualquer recipiente que é jogado no lixo doméstico acaba sendo uma casa perfeita para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zique e chikungunya. E essa moradora, inclusive, ela ficou internada por causa da dengue. Não só você, né? Mas outros parentes também. Meus três filhos estavam com dengue. Fiquei internada durante quatro dias e foi assim, terrível. Terrível mesmo, por causa desse matagal.